Aos poucos foi criada uma guerra ética contra a saúde Que teve problemas Jamais vi o que eu tento resolver Jamais vi processado pelos envolvidos Eles faltam com a verdade Tentam se valer da prescrição Dos crimes pra me incriminarem Mas não nos acontecimentos Aos poucos foi criada uma guerra ética contra a saúde Que eu tento resolver Jamais vi processado pelos envolvidos Eles faltam com a verdade E tentam se valer da prescrição Dos crimes pra me incriminarem Mas não nos acontecimentos A cidade inteira de Londrina Talvez já conheça Toda história A cidade inteira de Londrina Talvez já conheça Desses crimes A cidade inteira de Londrina Talvez já conheça Conheça Essa história A cidade inteira de Londrina Talvez já conheça Desses crimes Desses crimes Desses crimes Desses crimes